E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal E se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Então, esse episódio aqui vai ser a final da conferência ali Que a gente tá na final, vai ser jogo na íntegra Então, o que eu tenho pra falar é que eu quero contratar jogadores pra reforçar o time para a Champions League Lembrando que pela liga a gente se classificou pra Champions Só que eu não sei se você vai direto pra fase de grupo Ou você vai pro aquele mata-mata pré-fase de grupo, né Então, eu queria fazer contratações que desse resultado na Champions, né Então, eu optei por pegar o artilheiro da Champions e o maior assistente da Champions Que é, o artilheiro é o Cabral, né O Arthur Cabral, né É brasileiro até Eu ele tá na minha lista, né Que eu já tinha adicionado ele quando eu tava contratando os jogadores brasileiros E o outro é o De Bruyne Que deu 4 assistências, rapaz É, na verdade não é o De Bruyne, né Não sei se a final da tipo já foi Então, vou esperar chegar nos últimos dias pra ver o assistente, né Porque eu não sei quem é que tá na final aqui, né E é isso, né Vou trazer o Arthur Cabral e o assistente O maior assistente da UEFA de Perlique Eu poderia trazer também o jogador que menos sofreu o gol, né Que é o Corcoá Dá pra se pensar também, né Então, se caso O Real Madrid for pra final E o Milan também Então, um dos dois eu posso trazer Mas eu acho que O Corcoá, né Não é superado pelo Maí, não Será que é superado? Só se o Milan não tomar gol E o Real Madrid tomar gol, né Qualquer coisa vai ser Magno e Corcoá Que aí a gente vai trazer na próxima temporada A gente deu sorte O adversário não tem tradição, né É urgente Ele joga de 3 zagueiros Vai dar possibilidade para o nosso espontar invadir, né Vai dar possibilidade para o nosso espontar invadir, né Na penetração E tem grande chance de dar bom, né Em compensação, ele tem 3 jogadores a ser observado O zagueiro, o volante e o meio armador, né O chinês ali, o coreano, não sei Então Vai ser um jogo interessante, né Jogo na íntegra Time titular vai para jogo Infelizmente está sem ritmo de jogo Porque eu Dei mole ali, né Eu foquei na energia Esqueci de focar no ritmo de jogo Mas eu acho que não deve interferir na partida, né Confronto campo neutro Tempo nublado Simbora Ah, que frio na barriga É dia de final da UF Europa Conference League Jogo na tela Daí a importe É ok All I want And I pray All I need But some better day Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want to save me I want to be My own worst enemy I don't really think anyone can try again So I'm just keep trying If it takes me And I'm not really sure If it takes me And I'm not really sure 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 A expectativa não poderia ser melhor, Milani Final Dois grandes times E Neném vai querer decepcionar Independentemente de quem vença A UEFA Europa Conference League A taça vai estar em duas mãos E a bola rola e se ela rola Deixa ela rolar Final UEFA Europa Conference League Eles vão ganhando o campo no ataque Não sai o ataque A bola é da defesa Todo mundo de olho nesse cara O Caio Ribeiro explica o porquê Ele fez três gols Nas últimas três partidas disputadas Isso não é pra qualquer um não O time adversário com certeza Vai jogar com uma tensão extra em cima dele Recebe Paquetá Meru Olha pra defender Boa defesa Escanteio Escanteio Tá na área Atenção Rebote Gol Pra abrir o placar Caio Ribeiro Uma grande decisão E tomara que seja o primeiro De muitos gols Tem tempo pra isso Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer Um milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Um a zero Vai recomeçar o jogo Play da vantagem Segue com o Lili Rouba sem falta Bote limpo Que finta Deixa a marcação A toa Boa chance Pra empatar Gol Empatada a decisão Da Copa Eles correram Atrás do prejuízo E buscaram o empate Vamos ver como as equipes Reagem agora Um a um No placar Jogo aberto Rafinha Aí o Lucas Paquetá Caiu o Walker Arrisca o passe Nas costas da marcação Tira do jeito que dá Falta bem marcada Cabe cartão Seu juiz Corta o passe Vem a defesa Vem a defesa Precisa no lance Dá pra armar pela lateral Atento no lance Atento no lance Intercepta e mata É dele É dele Vão descendo ganhando o campo Ele prende a bola Precisa de opção Pra ajudar Walker Bola no Antony Domina Toma na toca Com paciência Do goleiro E a batida no poste Não impediu que ela entrasse em seguida Tá aí Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Pra ver se vem alguma surpresa por aí Bom toque Tem potencial pra chegar na frente Desarma o perigo Na área de defesa Fala-se no mercado Que o Lille Tá muito perto De fazer uma proposta Por ele Pode ter novidade A qualquer momento Tendo verdade Ou não Olha isso Olha o gol Sem riscos Afasta a bola Comos Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 Com bola rolando A bola muda de lado Rafinha com ela Pegou Assim é falta Tiro livre Direto 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Pra acontecer Vai conduzindo Pro ataque Que chance Pra empatar A bola não entra Desta vez Melhor que o boneco Cai Seria o seu segundo gol Hoje Tá dando trabalho Pra defesa O árbitro pega A falta Carrinho forte Carrinho pegado Rapaz Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo Pra cartão Rodrigo Rodrigo Recebe Paquetá Defende o goleiro E evita o pior Mas eles tem que continuar Mostrando força de reação Continua Atrás Por um gol No placar Douglas Lubis Com ela Anthony Com a bola Intercepta E mata O ataque O árbitro dá Só mais um minuto De jogo E acabou Campeão Vai ter o dar Se entregue Da UF Europa Com o Freis League Caio Que dia amigo E que presente Pra torcida Virani Título nunca é demais Esse então Tão de parabéns Fizeram o dever de casa Souberam manter os nervos Sob controle E tá aí a recompensa A taça Tá em boas mãos E caio Chegou a hora A tão desejada Vai subir Na mão do capitão Amigo E todo mundo Tem que comemorar Eles A comissão técnica A torcida É aquele momento De euforia total Quanta luta Desde o primeiro jogo Desde a primeira rodada Acabou A UF Europa Conference League Suada A taça A recompensa Ataça Agora eu quero ver aquele sorriso rastar. Abacaxi de Donchins é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar de fato, vai pra parede, Vianney. Essa é pra não esquecer nunca mais. Então galera, eu tive uma ideia louca aqui. Eu vou tentar trazer o artilheiro da Ligue 1. Por quê? Porque a gente não ganhou a Ligue 1. E a Ligue 1 tem o artilheiro, tem o maior assistente. E por que eu não posso trazer ele? Apesar de ser o Mbappé, a gente sabe que o artilheiro aqui da Liga vai ser o Mbappé. Então, se eu tiver grana na próxima temporada, vou trazer o Mbappé. O Mbappé vai chegar no Lille. Para buscar todos os títulos. E a gente também vai trazer o artilheiro da Champions. Que é um reforço para a Champions, que a gente vai disputar a UEFA Champions League. E isso, vamos pra cima. Vou tentar contratar ainda nesse episódio aqui. Então, só confirmando aqui, né? O artilheiro é o Mbappé. O maior assistente é o Berar. Berar. Como é? Berar, mano. O jogador sem sofrer gol foi o Magnan, né? Magnan não, manda andar. Só que aqui eu vou proferir pelo... Pelo Corcuar, né? Corcuar, deixa eu ver. Aqui o Corcuar foi o goleiro que menos sofreu o gol. E é isso, né? E o artilheiro da Champions, como vocês viram, né? É o Arthur Cabral. E o maior assistente é o Tepruini. Então, vamos fazer essas seis contratações. Seis não, cinco contratações. Apesar que eu já tinha feito um ano. Que vai chegar na abertura da janela. Então, galera. Pra encerrar o episódio com chave de ouro. As próximas contratações da próxima janela. Vou mostrar pra vocês, né? Quando abrir a janela de transferência, né? Fechamos com o Mbappé. Pagamos 253 milhões nele. Fechamos com o Doraruno. Corcuar, né? Lembrando que o Corcuar foi o jogador que menos sofreu o gol. Na Champions. E o Mbappé foi o jogador que mais fez gol na Liga. O De Bruyne foi o jogador que mais deu assistência na Champions. O carinha aqui eu trouxe, né? Porque... Não lembro muito bem porque eu trouxe ele, né? Ah, lembrei. Porque a gente vendeu um volante. Aí eu tinha que trazer uma reposição, né? Eu não tinha ideia ainda de contratar os melhores jogadores dos campeonatos, né? Melhores não, né? Que é o assistente e o artilheiro, né? Porque não tem uma lista de pontuação, né? Então... Aí eu trouxe o Bernard no lugar do volante que vai sair quando abrir a janela. E só, né? Fizemos três contratações. Ah, é. Falta mais uma que é o Arthur. Só que eu não tenho dinheiro suficiente para trazer o Arthur. Então... O Arthur Cabral, o artilheiro da UEFA Champions League, não vai chegar. Em compensação, temos o Mbappé. O artilheiro da Liga também não vai poder chegar porque eu tô vendo que eu não tenho grana. Gastei tudo no Mbappé, no De Bruyne, no Corcoa. Então é isso, né? Encerramos o episódio com a contratação do maior jogador da história aqui, né? Da Liga... Da Liga... Da Liga... Da Liga Francesa. Tá bom, admito. Não é, né? Mas... Tem tudo pra ser, né? Tinha, né? Que agora ele tá indo pro Real. E é isso, né? Não tem muito mais o que falar, né? No próximo, a temporada promete. E a gente vai com sangue nos olhos pra conquistar a Champions e a Liga. Porque a gente já tem elenco pra isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e eu fui. I know you told your friend you're not okay.